Vou pegar a peça aqui só pra gente... Não, mas é assim mesmo. Sexta-feira o programa é mais assim mesmo. É pra ver se eles estão ligados e eles sempre estão ligados. Olha só, gente, pra você mandar um bilhete diferenciado pra aquela pessoa ou até mesmo pra você acompanhar um belo presente, né? Esse aqui é um porta-cartão de tecido. Eu peguei ele porque eu queria entender como que ele é. Ele é bem basiquinho, bem tranquilinho de fazer e é prático. É? É legal pra caber. Thaís Cato, bem-vinda, querida. Obrigada, adorei. Mas que coisa mais linda, né? Isso aqui você deixa individual ou é pra você deixar os montes e ir distribuindo pras pessoas? Acho que rola fazer as duas histórias. Dá pra pôr o cartão de crédito, então você usar pra seu uso pessoal, quanto dá pra realmente colocar um recado, alguma coisa. Dá até pra fazer tamanhos diferentes. Será que eu tô pensando aqui agora? Sempre tem ideias, meu Deus. Sempre tem ideias. Sempre tem ideias. Isso aqui pode ser um protetor de aproximação. Ah! Gostou? Gostei de não. Curti isso aí, hein? É que a gente não tem como fazer o teste agora aqui pra ver se vai impedir. Porque diz que você sai com o cartão no bolso, se alguém passa com a maquininha, pega. Não é verdade? Vocês ouviram isso? É. Ouviram isso? Vocês estão tudo viajando, hein? Nossa senhora. Por isso que tropeçaram aquela hora lá atrás, né? Tá bom, tá bom. O que que tá acontecendo, gente? É sexta-feira hoje? Todo mundo olhando pra mim assim, com uma carinha assim de perdido no planeta. Só eu tô aqui. Eu e você, diretor. E a Thaís? Oi, diretora. Eu te ajudo com o presente. A Thaís também tá bom mesmo. Então eu falei pra você, estou. Ela... É mesmo. Sabe por quê, gente? Mostra como é que tá o tempo aqui na Cidade Aparecida, ó. O tempo tá chuvoso, tá aquela tempinha que gostou, né? Hoje... Hã? É Luiz? É Luiz? Olha lá. Muda de câmera, Luiz. Vai. Mostra o outro lado. Fachada Sul agora, vai. Fachada Sul. Corre. Vai. Não tá mudando, por quê? Também tá dormindo, no ponto. Não. Olha lá, ó. Meu Deus do céu. Aí. Olha a chuva que tá, ó. Eu peguei essa chuva. Você também, né, diretora? Vamos agora... Vamos agora pra Fachada Sul. Vai. Fachada Sul. Olha lá. Fachada Sul. Passarela da Fé agora. Centro... O Centro Histórico. Vai. Centro Histórico. Olha lá. Agora. Aplausos. Volta na cara. Vamos aprender? Meu Deus. Maravilhoso. Tem que estar acordado aí. Eu tenho uma volta no mundo pra acordar todo mundo. Inclusive vocês aí de casa também. Vamos aprender. Como é que a gente começa? É bem tranquilo, olha. Pra fazer no tamanho do porta-cartão, pra um cartão de crédito, a gente usa um 15x15. Tá. E aí você pode pôr um retalho de tecido. Esse aqui tá bom pra aparecer também? Tá bom. Tá ok essa cor? Tá ótimo. É uma parte de cola branca, uma parte de água. Faz essa misturinha, aplica no tecido pra engomar o tecido. Certo. Aí ele vai parar de desfiar e fica mais fácil de dobrar. Isso é muito importante. Você falou que ia gravar um vídeo, eu não esqueci. Dica do dia. Lembra? Botei nos stories do Instagram, tá lá. Tá bom nos estáticos. Então peraí, vamos mostrar. Mostra de cima, Luiz. Vai, Luiz. Olha só, aqui qual que é o tamanho então? 15x15. Certo. 15x15, eu tô rindo porque você tá mandando todo mundo hoje aqui, né? Tô adorando isso. Como é que dobra agora? Hoje eu estou orquestrando. Estou orquestrando, tô vendo, tô vendo. E aí a gente vai agora passar cola pano. Nessa... Mostra a cola, Balinha. Vai, a cola, Balinha. Vai. Eu vou rir o programa todo. Desses vezes a gente vai dobrar, não. Muito bom. Levanta aí, levanta aí, ó. A situação, ó. Tadinho. Vai, Luiz. Tadinho. Olha isso. Já foi, já foi. Eu tava levando... Ai, Deus. Sexta-feira o programa é assim, é mais descontraído, tá? Eu adorei. Você me chamou pra balada sexta. Já é descontraído esse programa, né? Sexta é ainda mais. Daí eu passei um pouquinho de cola aqui nas beiradinhas, ó. E a gente vai colar num descanto. Dando ataque de riso aqui, é isso? E a gente colou aqui nessa parte. Que essa vai ser a aba, né? Isso, exatamente. Tanto que eu vou agora... Agora sim, viro pro outro lado onde tem a estampa e eu dobro aqui um tequinho. Tipo um centímetro, um em alguma coisa. Deixa eu só ajustar aqui pra... Aí, pronto. Mais ou menos. Pode ir no olhômetro aí. E aí, geralmente, eu faço uma brincadeira de composição pra ter essa... uma corzinha diferente. Vira do outro lado. Você tem o seu cartão de crédito aí pra gente testar? Não tenho. Como não? Pera aí. Não tenho. Você tem? Eu separei pelo menos um tipo de cartão aqui. Você pode pôr daí um cartão qualquer. Certo. Aqui, o tamanho que se for usar, claro, né? Eu deixo um pouquinho abaixo aqui dessa linhazinha só pra poder... É, ficar... Certeza que o cartão não vai ficar pra fora. Então, eu abraço ele aqui nas laterais. Esse lado e esse lado. E a mesma coisa aqui na base. Por isso que dá pra fazer de diversos tamanhos. Você sabe que eu já tive um cartão de visita que era um tamanho muito diferente? Gente, eu aproveitei esse modelo pra fazer. Você faz exatamente na medida. Na medida. É bem legal. Pra quem ainda carrega o RG, essa história também rola. Daí só usa um pedaço de tecido maior, né? Então, agora eu vou tirar o meu cartão. Tem gente que anda com o SIC. Ai, meu Deus. O que é SIC? Você não sabe? Ah, não é do seu tempo. É do meu tempo. Ah, tem que... Eu não vou entregar. Aí, tirei aqui o cartão. E a gente vai dobrar essa abinha aqui na altura do... Da peça. E vou colocar essa parte por dentro. Só que antes de colocar por dentro, eu vou passar uma colinha aqui nela. Então, a gente passa tanto aqui nessa aba por dentro. Esse lado também. Quanto aqui. Pera lá. Vai, cola. Ajuda. Depois você faz o teste pra ver se bloqueia a aproximação, tá? Aí você me conta. Tem que passar um produto, é isso? Alguma coisa assim? Como que é só? Só de estar aqui no tecido, eu acho que ajuda... Que não ajuda, não... Tá bom, eu te conto. É, não sei. Eu tô supondo, né? Pode ser, pode ser. É que eu entendi que parece que tem um produto... Eu não sei se era um produto, alguma coisa assim também, que você pode passar ou colocar junto. As meninas de casa, com certeza, sabem. Escrevam aqui pro Faça Você Meio. Pra gente, que a gente tá ao vivo, manda lá no nosso WhatsApp. Ou no Instagram. Olha lá. Já tá pronto? Já. Aplausos, minha gente. Essa aí já é maravilhosa. Origami é incrível. Origami é fácil. Fácil, rápido, você faz. Olha, tá chegando o Dia das Mães. Já pensou, você faz um bilhetinho assim, coloca aqui dentro. Olha que fofura. É, fica legal, fica legal. É muito lindo. E aí depois a Mãe ainda pode usar pros cartões dela. Sabe o que o diretor vai fazer, que ele tá dando uma ideia aqui? Comprar um vale-presente de loja, que vem nesses cartões. Ai, coloca aqui. Tipo, 200 reais pra pessoa comprar na loja. E bota aqui dentro e vê o presente. Ó, gostei dessa ideia. Que lindo, hein? Boa ideia. Olha, Ari, parece que temos um presente pra você, Ari. Ô, Thaís, vamos mostrar os seus outros trabalhos, passar os seus contatos, porque realmente, quem quiser aprender origami e orinuno... É perfeita. Você fale com a Thaís Cato, que ela é expert, especialista no assunto, viu? Tá fazendo as lives? A gente tem live semana que vem também. Então acompanhe, pra você aprender mais aí com a Thaís Cato. Muito obrigada, meu querido. Obrigada, adoro sempre. Seja sempre bem-vinda. Continue se divertindo aí com a gente. Obrigada. Tá bom. Obrigada.